Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Como tinha dito há 30 dias atrás, que passado aí esse período, eu estaria fazendo um novo vídeo mostrando para vocês aí o resultado depois da aplicação da cauda sempre verde. Aos amigos que acompanharam aí, viram o dia que a gente estava pulverizando a lavoura aplicando via foliar a cauda sempre verde e hoje trazendo aí o vídeo do resultado. Vocês podem observar apenas 30 dias da aplicação. Olha para vocês verem o tanto de lançamento que ocorreu aqui no cacau. Confesso que até eu fiquei surpreso. Vou mostrar aí vários pés. Vocês vão ver que o resultado foi extraordinário. A gente aplicou aqui a cauda sempre verde. Foi 300 ml por bomba de 20 litros, 20 litros de água, 300 ml da cauda. Aplicamos com a bomba costal motorizada via foliar. E vejam aí o resultado que tivemos. Todos os pés aqui, bastante lançamentos. Também tem surgido bastante birros. A roça está embirrado bastante. Vocês podem ver, folhas novas aí. São lançamentos depois da aplicação da cauda. Olha, birrou bastante também. Muito bom o resultado. Vou estar até fazendo uma nova aplicação. Olha esse pé. Coisa linda. Olha a quantidade de birros. Apenas com uma aplicação. O correto seria com 15 dias eu ter aplicado novamente. Mas, como não consegui, hoje está com 30 dias que eu fiz a primeira aplicação. E olha só. Olha a quantidade de birros que surgiu aí depois da aplicação da cauda. Gente, ó. Incrível. Bom, dá para ver a quantidade de birros por pé. Além do lançamento de folhas. É. A lavoura está birrando. Bastante mesmo. Graças a Deus. Estou satisfeito aí. Com a aplicação aí. Da cauda sempre verde. Olha o que é folha nova, gente. Além de folha nova. Ó, muitos birros mesmo. Dá para vocês verem aí, ó. Tem até uns frutos maduros aqui para colher. E aí, eu vou tentar ver se eu consigo fazer uma nova aplicação essa semana. Com a bomba motorizada, igual eu fiz a primeira. Bomba costal. E o resultado vai ser melhor ainda. Essa aqui foi apenas uma aplicação da cauda sempre verde. 300 ml em 20 litros de água. Vou deixar o card na descrição aí. Para vocês acompanhar o dia que a gente fez a aplicação aí da cauda. E está aí o resultado. 30 dias depois. Beleza, pessoal? É. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, seu comentário. Se inscreva em nosso canal, se você ainda não é inscrito. E que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.